Pois bem, meus amigos, todos vocês já sabem que esquerdista não pode ver uma vergonha que já quer passar. Mas o governo Lula, o governo Lula é outro patamar. Mais uma vez, mostrando que não é município para ter limite, o governo Lula vai lá no fundo do poço e cava um porão. Agora eles têm a cara de pau de anunciar um programa de combate às fake news. É o maior problema do Brasil, né? As fake news. Então eu resolvi dar uma ajudinha, fiz esse singelo vídeo para relembrar algumas fake news que o próprio Lula espalhou. Fake news antigas, fake news da eleição, fake news bem atuais, aliás, da semana passada e bem graves, para ver se eles querem mesmo investigar fake news, Ou se esse negócio aí do Ministério da Verdade e do governo do PT é só um disfarce para perseguir os opositores. Qualquer pessoa que fale uma vírgula que eles não gostem. Então, meus amigos, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de face e de zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, nós já vamos começar este vídeo maravilhoso com um clássico de Lula admitindo que ele mente, sempre mentiu. Pois é, vejam aí com os seus próprios olhos. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões de... a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse a foto, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jair Miller em Paris. Aí eu estava lá falando, tinha os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou... Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu perguntei a falar, o Jair Miller falou assim pra mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muito adiante. E aqui está toda a cara de pau do governo Lula fazendo anúncio. Presta atenção. O Brasil sofreu muito com mentiras nas redes sociais nos últimos anos. Precisamos fortalecer uma rede da verdade. O governo do Brasil lançou nesta semana uma plataforma de checagem de informações e combate à desinformação. Que coisa mais linda. Você, meu amiguinho, que está aí me assistindo, na cabecinha deles é um macaco com um smartphone na mão, que não tem capacidade de ver o que é verdade, o que é mentira, não consegue checar, então precisa de Lula. Lula, esse do vídeo que vocês acabaram de assistir pra dizer o que é verdade ou o que é mentira. Mas vamos relembrar. Não peguei todas as fake news, porque senão daria uma longa-metragem de várias horas. Mas eu peguei as principais aqui, começando pelo Estadão. Essa que é a mais recente da semana passada. Lula alimenta a onda de desinformação ao acusar Moro de armação em operação contra o PCC. E o pior é que nessa, ele fala que o Moro armou, que o promotor de justiça está junto na armação, a Polícia Federal participa e até o próprio ministro da Justiça. Porque um pouquinho antes do Lula soltar essa história de que era armação, o Flávio Dino estava falando do excelente trabalho que a Polícia Federal, aliás, o Humberto Costa apostou a Polícia Federal do Lula. Do Lula, gente. E aí o Lula disse que era uma ação. Isso aqui é fake news. Eles têm que combater isso daqui. O que mais? TSE manda apagar post contra Lula e veta ligação de Bolsonaro a canibalismo. Pois até isso rolou durante a eleição, lembra? A campanha do Lula associando Bolsonaro ao canibalismo. É ou não é fake news? Outra. Alexandre manda apagar publicações de Lula sobre encontro de Bolsonaro com venezuelanas e proíbe campanha petista de explorar declaração. Foi a história aquela do Pintom Clima que eles distorceram e colocaram como se o Bolsonaro estivesse ali abusando das venezuelanas. Fake news e fake news de baixíssima. ralé passou pra fazer esse tipo de fake news aqui tem que ter uma mentezinha perturbada. Folha de São Paulo. TSE manda apagar vídeos em que Lula associa Bolsonaro ao fim da vida do apoiador do PT. Dessas várias confusões que a gente viu durante a eleição, a mídia fazendo um estardalhaço porque o bolsonarismo acaba com a vida das pessoas. Recentemente saiu uma notícia de que foi o eleitor do PT que acabou com a vida do eleitor do Bolsonaro. Mas aí a mídia fingiu que não viu, né? E a campanha do próprio petista estava fazendo essa associação que é fake news. O próprio TSE mandou apagar o post. Outro post que eles tiveram que apagar. Ele teve que excluir as postagens de Lula sobre salário mínimo porque a campanha do Lula estava espalhando que o Bolsonaro ia acabar com o salário mínimo mais uma fake news que o próprio TSE mandou apagar. Essa daqui também eles estão sempre falando, né? Tentando ligar o Bolsonaro com o que aconteceu lá com a Marielle. E isso daqui também é mais uma fake news. Essa daqui é toda hora, várias vezes, em vários eventos. Lula dizendo que a Dilma caiu por causa de um golpe de Estado. Impeachment não é golpe de Estado. E se fosse um golpe, nesse caso o STF e o Congresso teriam participado. Nesse caso aqui também poderia ser enquadrado, inclusive no crime de atentar contra a democracia, contra as instituições, é assim que eles falam, né? Ministro do TSE nega pedido para remover vídeo que diz que Lula não é inocente. Porque eles vivem falando aí aos quatro ventos que Lula é inocente, porque o juiz Sérgio Moro era um juiz suspeito. Eles só não falam a parte que Lula não foi condenado só pelo Moro. Teve outros juízes também e que numa manobra, por causa de um endereço errado, o STF mandou anular as condenações. Mas olha só o que diz na decisão. Pode-se afirmar que é fato notório a existência de condenações criminais e prisão do candidato Lula, assim como é de conhecimento geral da população que foram anuladas pelo STF as referidas condenações, especialmente quanto à extinta Operação Lava Jato. Então, teve condenação, teve crime e não foi só o Moro que julgou. E aqui, ó, a própria CNN, claro, dando uma suavizada, né? Mas tendo que admitir que o Lula também espalha fake news. Lula erra. Para eles não é mais fake news. É erro. É erro. Qual que é a diferença de erro e de fake news, né? Lula erra ao dizer que foi absolvido pela ONU e pela Justiça do Brasil. Então, a diferença entre o erro e a fake news é que o Lula erra. E aí, o Bolsonaro espalha fake news. É só essa a diferença. Essa é ótima, sensacional. Promessa de campanha quebrada, inclusive, estelionato eleitoral. Ali, em dezembro, o Lula estava nervoso. Durante toda a campanha, falou sobre o orçamento secreto, que era isso, que era aquilo. Em dezembro, ele queria que o STF acabasse com o orçamento secreto, esse absurdo. Quando ele foi ao Jornal Nacional, inclusive, ele fez essa perguntinha aqui, ó, a minha salão é mais grave que o orçamento secreto? Dinheiro roubado, de propina, em nádegas, em malas de dinheiro, é mais grave do que a emenda parlamentar, que, teoricamente, tem que ser usada para construir uma escola, um hospital, alguma coisa assim? Qual que é a diferença entre roubar e destinar emendas? Mais ou menos é isso, né? Mas aí, o STF foi lá, e aqui está a CUT. Trago notícias da CUT. STF acaba com o orçamento secreto e exige transparência para distribuição de dinheiro. Muito bem, parabéns. O problema é que passou o tempo e o Lula voltou atrás. Olha só essa matéria da UOL. Na campanha, Lula criticou o orçamento secreto, mas, mas, o PT votou em peso a favor. Que coisa linda. Olha só, o Congresso e aliados de Lula criaram uma brecha. Eles criaram uma brecha para manter indicações de recursos sem transparência. Sabe como é que isso é feito agora? Agora, quem decide o destino do orçamento secreto é o próprio Lula. Mas o orçamento secreto continua existindo, continua sendo secreto. Aliás, o Lula, inclusive, usa isso para tentar aprovar as suas pautas lá no Congresso, mais especificamente na Câmara dos Deputados. Mas, pelo visto, nem isso está funcionando. E quando ele foi lá no podcast, no Flow Podcast, mentiu sete vezes na entrevista. distorceu declarações do presidente Bolsonaro e disse que o PT acabou com a fome no Brasil. O que é, de novo, uma mentira. Assim como aquele número de milhões de pessoas passando fome é uma grande mentira, uma manobra que eles fizeram ali, né? Insegurança alimentar, fome, essas coisas todas. E a coisa é tão feia que até a agência de checagem já checou algumas coisas que o Lula falou e mostrou que era fake news. Eu não vi nenhuma checagem da história da armação do Moro. Agora parece que elas estão todas de férias coletivas, as agências de checagem. Mas aqui, ó, em fevereiro, na Rede TV, Lula desinforma. Eles não vão combater a desinformação? Olha aí uma boa para eles investigarem. Desinforma o comentário, indicação ao Banco Central e reações ao caso americanas. E na CNN, o Lula usou desinformação para atacar o governo Bolsonaro. Quem está dizendo isso é a aos fatos. O ponto aqui que eu quero que vocês entendam, meus amigos, é que, infelizmente, neste mundo existe mentira. E quando o assunto é política, todo mundo sabe que é político. Gosta de dar uma exagerada, uma distorcida. É normal. Mas as pessoas têm que, por si mesmas, buscarem a verdade. E cabe aos ofendidos procurarem a justiça, né? Nossa lei já contempla isso. para ter ali, de repente, que pagar uma indenização, fazer uma retratação do post e todas essas coisas. Agora, não é papel do Estado dizer o que é verdade e o que é mentira. Porque quando isso acontece, a democracia acaba. Olha, vocês não gostam da democracia? A democracinha. Quando é o governo que manda no que pode, no que não pode dizer o que é verdade e o que é mentira, o nome disso não é democracinha. É ditadura. Então, aí, eu espero que esse órgão da fake news investigue todas essas fake news aí do Lula, né? Porque senão vai ficar muito óbvio que esse negócio é só para perseguir inimigos e já tem até gente da esquerda se ligando. E para finalizar esse vídeo, olha só, mais um deputado retirou a sua assinatura da lista para a requisição da CPMI do 8 de janeiro. O nome do deputado é Olival Marques, atenção, Olival Marques do MDB. Então, mais uma vez, né, as manobras da esquerda conseguiram retirar mais uma assinatura, mas mesmo assim ainda tem assinaturas a mais. E o melhor de tudo, meus amigos, com essa história de o Lula não ter viajado para a China, acabou a desculpa do Pacheco. Ele disse, ah, não, quando eu voltar da China a gente vê esse negócio aí de sessão do Congresso, leitura, né, da abertura da CPI, agora não tem mais essa desculpa. E pior ainda, o Lira está pressionando o Pacheco a fazer uma sessão conjunta, né, uma sessão no Congresso por causa da disputa, da guerra entre eles com relação às MPs que eu contei no vídeo de ontem. Se não assistiu ainda, assiste que lá eu explico tudo direitinho. Mas a CPI vai sair e eu estou muito ansiosa. E vocês? Fala para mim aqui nos comentários. E aqui no final do vídeo eu quero te fazer um convite. As minhas redes sociais e esse canal no YouTube continuam bloqueados para o Brasil por uma ordem dos nossos queridos e amados supremos. Só consegue chegar no meu vídeo se ele aparecer para ti no YouTube nas recomendações tendo o link ou então estando fora do Brasil ou usando o VPN. Então, se você gosta do meu trabalho, quer me ajudar e de quebra ainda ter acesso a conteúdos exclusivos, faça sua assinatura no Clube Marisa. Custa apenas R$ 9,90 por mês e vocês têm acesso a Clube do Livro, entrevista e também aos conteúdos censurados. Quer saber o que eu falei de tão grave que ameaça tanta democracia? Assina o Clube Marisa. O link está aqui na caixa de informações e também no primeiro comentário fixado. e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.